Olá, pessoal! Com a chegada do segundo semestre, a Jardim Exótico preparou para vocês uma série de caçadores de frutas. Nós mapeamos diversas frutíferas raras plantadas em nosso território nacional e vamos mostrar para vocês em diversas séries. Então, ative o sininho, siga a gente em nossas redes sociais e também em nosso canal do YouTube. Então, bora com a gente! O Nen, aqui tem várias frutíferas raras, né? A gente está andando aqui no sítio. Vamos mostrar aqui para vocês o pé de cajá que ele tem. Pessoal, chegamos aqui na plantação de cardamomo do Martins. E aí E aí E aí E aí E aí